Olá, muito boa noite para vocês. Está no ar mais uma edição do Boletim em Tempo. Neste primeiro dia de 2016, a gente mostra o desempenho da polícia no combate ao tráfico de drogas em 2015. Foram mais de 10 toneladas de entorpecentes apreendidas. Foram 10 toneladas e meia de drogas. O número impressiona e corresponde à quantidade apreendida durante 10 anos. Decorre dessa estratégia de combate ao crime organizado. Você não pode esperar uma queda consistente na violência se você não combater a cabeça da serpente, ou seja, se você não combater o crime organizado. Ocaína e maconha antipiscanque lideram o ranking das apreensões. Mas apesar das ações da SSP enfraquecerem o narcotráfico, a criminalidade não diminuiu. Essa droga que foi retirada da boca de fumo deixou alguns criminosos sem ter droga para vender. E criminosos não vão trabalhar quando falta droga, eles vão partir para outro crime. E é aqui, nesta área da cidade, que a maior parte da droga vem parar. As zonas norte e leste são os principais alvos dos traficantes. No Puraquecuara, por exemplo, foi registrada a maior apreensão do ano. 800 quilos de cocaína que estava em posse de um traficante colombiano. Foi a maior apreensão de 2015. A droga, avaliada em 15 milhões de reais, pertencia ao narcotraficante colombiano Braulio Carlos. A rota continua sendo a mesma, a produção da maconha e da cocaína Peru. E do Peru vai para Tabatinga e de Tabatinga vem para o estado do Amazonas. Por isso, a entrada de traficantes colombianos no estado e a expansão da maconha anti-pescanque tem preocupado as autoridades de segurança. As FARC, que a gente acompanha também notícias internacionais, está fazendo um acordo com o governo colombiano. Provavelmente vai acontecer um desarmamento por volta de março de 2016. É um dado preocupante porque, consequentemente, deve vir vários colombianos. E eles podem trazer essa cultura de produção de drogas aqui para o Brasil. No mês passado, dois colombianos e um brasileiro foram presos com 108 quilos de maconha tipo skunk. A droga estava escondida em uma casa no bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus. Mas o tráfico está por toda parte. Em março do ano passado, 300 quilos de maconha anti-pescanque e cocaína foram apreendidos em um condomínio de luxo na Ponta Negra, área nobre aqui da capital. Só a Secretaria de Inteligência da SSP foi responsável pela apreensão de mais de 7 toneladas de drogas. O Departamento de Investigação sobre Narcóticos da Polícia Civil apreendeu mais de uma tonelada e colocou na cadeia mais de 200 traficantes. As facções se instalaram em toda a cidade e travam verdadeiras guerras pelo comando do tráfico. A maior quantidade tem sido de cocaína. A gente viu também maconha foi um pouco menor, mas o interessante é que começou a aparecer uma quantidade maior da maconha tipo skunk. Em 2015, os traficantes deixaram de faturar mais de 30 milhões de dólares com as apreensões de drogas. Um número considerado positivo pelo Sistema de Segurança Pública do Amazonas. Mas o combate ao crime organizado ainda deve ser um dos maiores desafios do Estado para 2016. É uma menina o primeiro bebê nascido em 2016. O parto foi em uma maternidade pública da Zona Centro-Sul de Manaus. Valentina é o primeiro bebê nascido em 2016. Ela chegou ao mundo à meia-noite em ponto, ao som dos fogos de artifício, no Instituto da Mulher Dona Lindu. O parto nem era esperado ainda. A família se preparava para a festa de Réveillon quando foi surpreendida com o nascimento. Graças a Deus deu tudo certo, com a perda de líquido e graças ao doutor Elton Batista, a equipe toda, deu tudo certo. Ela só nasceu cansadinha. Ela ficou tomando oxigênio e depois de duas horas já estava comigo. Eu não joguei na Mega Sena porque eu cheguei atrasado na loteria e a loteria tinha fechado. Mas Deus mandou a Valentina, né? A Valentina está aí, né? Linda e maravilhosa. Denise passou por uma cesariana e Valentina chegou com 2,4 kg e 44 cm de muita fofura. Ela é a segunda filha do casal. A Valentina, ela veio justamente a 00h de 31h para primeiro. Que maravilha, né, gente? Saudável, graças a Deus. Sofreu um pouquinho no parto, no início, mas está ótima. Na mesma maternidade, outros quatro bebês nasceram durante as primeiras horas do ano novo. O Boletim em Tempo fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.